Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui pra vocês no canal e vai ser um DIY, né? O famoso faça você mesmo. E eu vou estar ensinando pra vocês, gente, mais uma lembrancinha de Páscoa. Eu sei que algumas pessoas falaram que adoraram, eu já fiz uma, tá? Já tem no canal o vídeo que é de um coelhinho. E agora eu resolvi fazer também e enviar a cenourinha. Olha que fofo, gente, que fica. É uma caixinha em formato de cenoura e aqui dentro você pode estar colocando MM, pode estar colocando mini bombom. É bem legal pra estar fazendo como lembrancinha, porque eu sei que muita gente não consegue presentear com ovo de Páscoa mesmo pela questão do preço que encontra no mercado e às vezes a pessoa também não tem tempo pra fazer, porque aqui no canal já tem receitinhas. Mas mesmo assim, resolvi trazer mais uma opção de lembrancinha. Fica super fofa e bem fácil de fazer. Então, se vocês já gostaram dessa dica que eu tô trazendo pra vocês e essa lembrancinha é super fofa, papel Páscoa, já deixa o like e também se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, tá bom? E me segue lá também no Instagram, é arroba simone.silva.oficial, tá? Eu sempre posto coisas novas por lá. Então, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir e fica mais pertinho de mim, tá bom? Então, sem mais enrolação, vou mostrar pra vocês o passo a passo de como é feita essa cenourinha. E se você quiser conferir o vídeo, é só vem comigo. Bom, pessoal, pra fazer a nossa cenourinha, que eu já mostrei pra vocês, é de EVA, que é uma caixinha, né, em formato de cenoura. A gente vai precisar do molde, gente. Esse molde eu peguei na internet. É só colocar molde, caixinha, cenoura, que você acha vários modelinhos. Eu peguei esse daqui. A gente vai precisar do molde, como eu já falei. De tesoura, pra cortar o EVA. Cola, tava usando silicone mesmo. Pode ser de artesanato, pode ser cola de EVA. Um palito, pra fazer a marcação no EVA. Ou um lápis também. E fita de cetim, pra depois estar fechando a caixinha. E também, dando um acabamento, eu escolhi o verdinho. Porque aí já fica como se fosse as folhinhas da cenoura, né. Então, eu escolhi a fita de cetim verde. Inclusive, você pode... Você pode escolher vários tons de verde. Tem esse outro tom aqui, mas eu vou usar esse aqui, que é o mais escuro. Eu acho que ficou mais legal. E o EVA, tá, gente? Uma folha de EVA. Eu peguei aqui no tom laranja, né, que é da cor da cenoura. E vamos lá pro passo a passo agora, tá, gente? É bem simplesinho de fazer. Então, agora, gente, eu só vou marcar aqui, tá? Com o palito. Pode ser com lápis também. Não tem problema nenhum. Eu gosto de marcar com palito. É só marcar em volta todo do molde. Fazer a marcação. E depois tá recortando, tá? Eu já vou marcar aqui e já vou recortar. E já mostro pra vocês, tá bom? Bom, gente, ó. Já recortei. Igual o molde, tá? E com o auxílio de uma régua, onde que as marcas são, você passa com o palito também, o risquinho, tá? Por cima mesmo do papel. E aí você pega uma régua e onde você marcou, você só dobra, tá? Pra ficar a marcaçãozinha, tá bom? Pra depois facilitar na hora de montar a caixinha. Se você não tiver EVA e quiser fazer no papel, pode estar fazendo esse mesmo modelinho no papel, tá? Papel cartão também fica bem legal. Mas pra lembrancinha, eu acho legal tá fazendo no EVA, tá? Fica bem bacana. Agora, é só colar, gente. Olha que fácil. Depois de fazer as marcações, você junta assim e também marca aqui, tá? Onde... Eu esqueci. Onde vai ser pra fechar a caixinha, tá? E agora é só colar, tá? Fazer a montagem aqui e colar. É só juntar. Aqui tem uma parte que é um pouquinho maior aqui sobrando. Então, é só passar cola aqui atrás e grudar aqui pra fazer a montagem, tá bom? Cola de silicone pode ser cola quente também, tá? E eu vou passar aqui onde tá a minha marcação. Do lado de trás, tá bom? Do EVA. E agora é só unir, tá? A essa parte aqui atrás, tá bom? A gente só unir, segurar um pouquinho pra fixar a cola, tá? E fica assim a cenourinha, ó. E agora, eu vou fazer um furinho. Vou fazer com palito mesmo, tá? Aí você marca aqui mais ou menos. Um lugarzinho e fura, tá? O palito é bem fácil. Tá fazendo um furinho dos dois lados, tá bom, gente? Aí você pode colocar já o que você quer aqui dentro pra depois tá fechando, tá bom? Hoje eu vou fechar essa caixinha pra mostrar pra vocês como que fica o resultado final, tá? Mas pode tá colocando o que você quer aqui dentro e depois tá fechando. E pra parar aqui, você pode tá colocando um pinguinho de cola, tá bom? Ou não, não tem necessidade. Também nem precisa pôr, tá, gente? Porque ela para, tá? E agora é só juntar essas duas partes aqui arredondado, onde a gente fez o furinho e usar a fita de cetim pra amarrar. Você pode juntar assim, passar as duas ou passa um lado primeiro e depois passa o outro, tá? Não tem problema nenhum. Aí você vê o tanto de fita que você quer. Você pode passar até duas fitas, tá? Pra ficar bem bonitinho e ficar tipo o efeito como se fosse folhinhas. Ou se não, cachaça uma vez e dá o lacinho, tá bom? Vou passar uma vez aqui. Vou puxar mais fita. E é só dar um nozinho, tá? Dá um nozinho e depois faz um lacinho. Vou cortar aqui do mesmo tamanho. E agora é só fazer um laço, tá, gente? Pode usar fita maior. Eu tô usando fita fininha, mas pode usar fita mais grossa também. Não tem problema nenhum, tá? Tá pronta a nossa caixinha de cenourinha. Olha que bonitinho que fica. Aí aqui em cima você pode estar usando mais fita pra ficar bem cheinho aqui mesmo de fita, mas só assim, com o lacinho. Já fica bem bonitinho. Parece até as folhinhas da cenoura, tá? Fica bem legal. Gente, passei até mais uma fitinha aqui por dentro, tá? Só dei um nozinho só pra mostrar pra vocês. Quanto mais fitinha você colocar, mais cheinho fica. Mas não tem necessidade, gente. Pode estar fazendo somente passando uma vez a fita e dando só o lacinho mesmo que já fica bem legal. E ficou assim a cenourinha. Então foi isso o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia pra Páscoa como lembrancinha, tá? E essa cenourinha fica bem bonitinha. Até mesmo pra você fazer e tá deixando tipo em mesa posta, gente. Fica bem legal também. Tá fazendo pra decoração, tá? pra decorar uma mesa posta. Fica bem bacana com essa cenourinha também, tá, gente? Uma ideia bem legal pra vocês estarem fazendo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse Faça Você Mesmo bem simples, mas fica muito bonitinho. E é isso, gente. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.